Fala meninas, estamos ao vivo para mais um treine em casa treine em casa de número 025, 25ª semana de treine em casa o treino de hoje é um treino básico e simples na formatação do jeito que está desenhado mas isso não quer dizer que ele é muito fácil, tão simples assim de ser feito então o treino é para de fato a gente estimular os músculos como a gente tem sempre o objetivo aqui nos nossos treines em casa mas também para a gente ficar cansado então esse treino é um circuito clássico muito aplicado nas academias, nos treinos enfim, se você já treinou alguma vez já deve ter feito esse tipo de treino o que vai acontecer aqui nesse treino, porque ele é muito simples, básico, fácil o que a maioria consegue fazer, porque a gente vai brincar, a gente vai trabalhar com o tempo então você não precisa ficar muito preocupado em contar a repetição e tal e eu vou te ajudando aqui você a ter uma noção uma noção do que fazer então basta você só prestar atenção nos movimentos que eu vou te falar na quantidade de tempo, beleza? meninas, se você vai fazer aí comigo ó a Solange tá, ah hoje sim Solange, conseguiu chegar a tempo finalmente, show de bola só precisa, vocês pegam um tapete aí tá meninas tem um negócio aqui, eu estou usando na verdade isso aqui é de cachorro mas eu comprei para fazer o treino em casa então, você pode pegar o tapetinho aí que a gente vai começar dando uma alongadinha, beleza? uma alongadinha barota só para dar aquela soltadinha na perna, beleza? só uma alongadinha ó, hoje a galera vem em peso aí, hein? eu quero ver se tá todo mundo treinando, hein? eu vou chamar alguém ao vivo aí e vou botar a tela compartilhada eu quero ver se tá treinando todo mundo aí, hein? meninas, vamos lá, ó pega o seu tapetinho aí, o seu apoio seu apoio, tá? dá uma deitadinha ali ó, sentou uma perna esticou a outra puxa aqui dá só uma esticadinha para trás, tá? só uma esticadinha para trás aqui tranquilo e aí, ó se precisar, vai deitando o tronco vai sentir a parte da frente aqui alongando beleza? aí a gente já troca o lado já troca o lado aqui deu uma soltadinha aqui mais esticadinha beleza? ó, vou ficar de frente aí para vocês, tá? vou ficar de frente aí a gente vai fazer o seguinte escolhe escolhe uma perna para começar esse aqui outra joga para trás meio do corpo joguei aqui para dentro joga o peso para cima aqui se quiser botar outra perna para trás, bota senão pode deixar ali também joga o peso do corpo para frente show de bola já trocamos o lado, tá? meninas, se tiver alguma dúvida aí de alguma coisa vocês mandem aí no chat aí, pode mandar aí e aí no final, depois do ouvido eu respondo para vocês, tá? sem problema deu aquela esticadinha na perna show de bola aí a gente pode fazer aqui aproveitar que está sentado dá uma esticada na perna também vamos lá na pontinha do pé dá uma seguradinha ali sente daquela esticada na coluna atrás da perna até na panturrilha dependendo de como é que está a situação até na panturrilha beleza vamos aproveitar aqui que a gente está no chão vamos dar uma esticadinha no tronco tá? aqui ó colocou ali deitou e empurra a barriga para trás cabeça para trás joga tudo para trás lá e aí vamos aproveitar a posição traz para frente ó está ajoelhado joga o peso lá no pé lá no joelho tá? joga lá tranquilo como se todos se sentavam no calcanhar show de bola e aí aqui agora em pé para a gente fechar a minhas a gente vai usar o apoio ali o tapetinho só depois tá? na hora de fazer o abdominal tá bom? então pode deixar de lado ali ó você pode pegar uma parede aí ver se tem um lugar aí perto que você consegue não postar só para ficar de apoio e fazer de equilíbrio tá? a gente vai fazer assim ó um pé lá atrás deixa eu pegar aqui deixa o pé lá atrás estica bem ó a perna bem estendida aqui esticadinho joga lá para frente sem tirar o pé do chão vai sentir esticar lá na panturrilha tá? é lá na panturrilha que é o negócio beleza? show de bola então a panturrilha lá dá uma esticada e show para a gente fechar posição de agachamento na posição do agachamento pé afastado pode deixar a pontinha para fora de leve vai descer até onde consegue se conseguir sentar lá perto do calcanhar pode ser ó senão joga aqui o joga com o cotovelo para fora o joelho vai dar uma esticadinha assim no glúteo atrás da perna no pé na panturrilha de novo se precisar estica aí show de bola beleza beleza e aí meninas deu para dar uma esticada manda um joinha aí para mim quero ver deu para dar uma esticadinha manda aí para mim que eu vou passar rapidinho os cinco exercícios que a gente vai fazer tá? beleza Nicole show os cinco exercícios que a gente vai fazer tá? olha só beleza Nete show de bola beleza Jennifer ótimo a gente vai começar fazendo um agachamento com salto eu vou fazer com salto aqui tá? ó pé afastado pontinha para fora dá um pulinho se você nunca fez acha muito difícil faz só com o peso do corpo normal pé afastado faz um movimento ali e vai embora a gente vai fazer um minuto direto executando um minuto fazendo ali beleza Juliana também a Karina a Solange show minhas um minuto direto fazendo 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 se cansar tenta dar uma respiradinha mas se der tenta fazer direto assim que der um minuto e a gente descansa fez as três séries e a gente vai pro remador que é o abdominal deitou ali no dedo no tapetinho ó joga o braço lá atrás o braço ajuda arrasta o pé e abraça a perna deixa eu ficar mais de lado aqui arrasta o pé abraça a perna arrasta o pé abraça um minuto também assim que fechar vai fazer o seguinte também vai fazer três assim que fechar a gente entra na posição aqui mão no chão esticadinho só vai fazer assim abrir fechar abrir fechar abrir fechar abrir fechar um minutinho fechou esse três também a gente vai pro apoio que é a flexãozinha de braço né pode deixar fica no joelho afastou as mãos ali deixa eu fazer de frente aqui pra ficar mais fácil afastou as mãos ali e faz o movimento pra baixo tá as meninas que estão começando deixa o braço bem pertinho do joelho vai ficar mais fácil de fazer tá as meninas que estão treinando mais tempo pode afastar vai mais longe leva o peito lá embaixo e faz a flexão e o último o quinto e o último a gente vai fazer um polichinelo né então vem três serizinhas beleza três de cada um minuto cada série e fechou vai ser rapidinho 30 minutos e a gente fecha beleza podemos começar vou soltar o tempo aqui preparadas preparadas bora lá então solange ó vou preparar o tempo aqui tá lembra lá vamos começar com o agachamento um minuto deixa eu ver aqui atenção 3 2 1 valendo subiu vai embora 30 segundos 30 segundos 10 segundos 10 segundos parou respira um minuto já começou a já começou a a dar um negocinho já foi a primeira respira aí um minutinho respirando tá tá menina atenção 15 segundos 15 segundos 10 segundos atenção 3 2 e 1 ei mais uma série bora de novo 5 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 20 segundos meninas 10 segundinhos Vambora Parou Um minuto Respira de novo Já começou a dar uma Pesadinha na perna Respira aí Respira Ó, tensão 20 segundos 20 segundos É a última de agachamento, tá? Aí no próximo intervalo a gente vai trocar 10 segundos Prepara aí Quero ver E 3, e 2, e 1 Foi de novo 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 15 segundos, minhas, vai embora, vai embora. Beleza, ó, pega o tapetinho aí, tá, pega o tapetinho aí, bora lá, o remador hein, não esquece, agora é o remador, o primeiro já foi, beleza, bora lá, 30 segundos, já vou deitar aqui, já vou ficar preparado aqui, 15 segundos, 10 segundos, tensão, 3, 2 e 1, foi, ó, joga o braço, abraça a perna, arrasta a perna e vai embora. Joga o braço para ajudar e vai embora, joga o braço. 20 segundos, acho que estamos chegando, estamos chegando, vai embora, vamos para, estamos chegando, beleza, respira um minuto, ó, respira um minuto aí, respira um minuto. Meninas, muito importante, tá, quando for fazer o abdominal, na hora que estiver subindo, subindo, solta o ar, sobe, ó, assopra, subindo, assopra, não esquece disso, tá, na hora que sobe, sobe, assopra, tem só mais, agora já é, 20 segundos para respirar, segunda série do remador do abdominal, beleza, vambora. Tem só lá, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, preparou, 3, 2 e 1, vem comigo. E aí, 20 segundos, 1, vem comigo. chegando, tamo chegando. Aí, descanse um minuto de novo. Descanse um minuto de novo. Fechar meu relógio, aqui. No final eu vou falar, tá? Não vai ser amanhã, na segunda-feira. Mas no final da aula eu vou explicar certinho o que a gente vai fazer a partir de segunda, tá bom? A Nádia também tá ali. Arlete morrendo. É isso aí, meninas. Tem que dar uma suadinha, cansar um pouquinho, né? Tem que fazer o negócio acontecer, tá? Ó, se quiser mandar pras amigas aí, clica no avião, ainda dá tempo de chamar. Não estamos nem na metade. E aí, olha só. Dez segundos. E eu vou voltar pra... Eu vou voltar pra última série do abdominal. Bora lá. Última do remanouro, tá? Vamos lá. 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 Vem, meninas 10 segundos Vem, bora Aê Show Descansei Um minuto Boa, LED Uma série no treino, uma na cozinha Uma no treino, uma na cozinha, tá certo? Meninas, vamos pro terceiro exercício, tá? Terceiro exercício Aqui, ó Agora já Ah não, vai precisar depois sim Deixa no cantinho Ó, mão no chão Mão no chão E ó, abri Fechei a perna Abri, fechei Abri, fechei Fazendo força no abdômen Fazendo força no abdômen Abri, fechei Abri, fechei Tá? Ó, na hora de posicionar aqui, ó O ombro Na linha da mão, tá? Então ó, joga o corpo lá pra frente O peito bem ameado com a mão Beleza? Tensão ali Ó Foi, tá? Foi Policiona bem a mão Braço esticado Abriu Fechei Abriu Fechei Vai embora Tec Oi Boa Vamos lá. E aí, respirou. Esse deu uma emoção, hein? Ó, se achar muito ruim, muito difícil, pegue uma banqueta aqui, apoie a mão, tá? Apoie a mão na banqueta e faz a mesma coisa. Beleza? Vai ficar um pouquinho mais fácil. Se tiver um banco, uma cadeira, qualquer coisa já para aliviar. Beleza? Márcia, a tua coluna deve doer justamente porque tu não treina, não o contrário. Atenção. Prepara. Bora. Segunda vez. Eu vou pegar uma banqueta aqui para ajudar também, para mostrar para vocês, é mais fácil. Tá bom? Apoiou ali, abriu. Se não conseguir fazer muito rápido, pode ser mais devagar. Não tem problema. Desde que faça o movimento, está ótimo. Tá bom? Vai embora. Volta. Vai embora. Ya tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Aí, já foi mais um Meninas, só mais um desse A gente entra no penúltimo, tá? Estamos chegando já no final Beleza? Respira aí Respira aí E vambora 30 segundos Meninas, 30 segundos Dá uma respirada Que agora vai começar Agora o bicho começa a pegar Começa a ficar difícil Ficar mais cansado A dificuldade vai aumentando Beleza? Ó, 10 segundos, tá? 10 segundos O último desse movimento Lembra, se precisar Faz um pouco mais devagar, tá bom? O importante é ficar em movimento Durante um minuto Vambora Bom minuto E E Vambora! Beleza! Respira que a gente vai mudar agora, hein? Olha só! Vamos pro apoio, volta lá, joelho, apoia no joelho, pode deixar a mão bem pertinho, afastado aqui um pouquinho, só faz o movimento aqui ó, pertinho do solo e volta, não precisa descer muito, tá? Só pra fazer uma forzinha no braço, só pra, aqui ó, fazer de lado até pra ficar mais fácil, fica pertinho, mão fechadinha ó, desceu um pouquinho, voltou, desceu, voltou, beleza? Prepara lá, atenção, três, dois e um, bora lá meninas! Posiciona ali a mão, desce lá devagarinho, subiu! Aê! Dá uma respirada! Ó, esse, esse pega o braço, tá? Respira aí, respira aí, tá? Esse já é o penúltimo, tá bom? Estamos chegando no final já! Dá uma respirada aí! Dá uma respirada aí! Ó, dez segundos, eu já vou voltar ali pro lugar, segunda série, tá? preparando a posição, opa, uuuh, caramba! Prepara ali, três, dois e um, vai! Segunda aqui no apoio, tá? Deixa a mão pertinho, bem curtir o movimento, vambora! Tchau! 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 Aê, beleza E nós estamos chegando no final, tá, estamos chegando no final É o último do apoio, nesse calor tá complicado Porra, mas aonde tu mora? Aqui não tá tão quente assim Aqui deve estar uns 20, 21 no máximo Tá bem, tá bem bom na real Meninas, só mais um de apoio, tá Um de apoio É, e aí depois tem o pulo de chinelo pra gente fechar Tá bom? Tá bom? 20 segundos, a gente vai fechar o apoio Beleza? Ó, prepara aí, quero ver Atenção 5, 3, 2 e 1 Vamos ver lá 10 segundos, a gente vai fechar o apoio Aí Meninas Fechou agora o tapetinho Pode deixar ele pro lado Que Só falta o Polichinelo e aí a gente fecha Tá bom? Aqui tá 34 Porra Meu, tá louco Já tá isso tudo A Nicole Pô, eu lembro de Nicole O teu é Minas? Eu não lembro agora Eu vi lá quando tu entrou no No programa Mas agora eu não Mas eu acho que é Minas É Minas, Nicole? Meninas, 10 segundos, hein? 10 segundos e o Polichinelo vai Pegar 3, prepara 2 E 1 Último exercício Foi Aqui, ó Braço vai em cima e vai embora 7 segundos e o Zeca O 6 segundos e o Último exercício E aí 1 Parou! Respira! Ah, Nicole é aqui? Ah, estou em Santa Catarina, Nicole! Que massa! Eu confundi com a Carol, então. Não, com a Amanda, que ela é de Minas. Ela é uma menina que entrou na tua turma ali. Ela é de Patos de Minas. E nessa? Só mais dois polichinelos e, ó, acabando, hein? Aproveita! Aproveita que depois aqui comigo só segunda-feira. E eu vou explicar para vocês o que a gente vai fazer semana que vem. 10 segundos. 5 segundos em segunda série de polichinelos. Quero ver. Preparou? Ó, foi. Penúltima série do treino. Quero ver. Maravilha! E aí E aí E aí E aí Só mais uma meninas Boa Jennifer, vamos embora hein Vambora, Arlete Agora que eu vi 28 Pô, tá, calor em São Paulo Meninas, só mais uma, tá Só mais uma E aí nós já vamos fechar Beleza Ó, deixa eu ver aqui Eu liguei quando a gente tava alongando Tô com 34 minutos ao total, tá Ao total, então O esquema aqui é rápido Não tem muito segredo É paipum É paipum, beleza 20 segundos pra última série de polichinelo Vambora lá Bora fechar 10 segundos 5 3 2 E 1 E foi, fechar Última vez Última vez Última vez Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Aê Boa meninas Excelente Excelente Se quiser tomar uma aguinha aí Dá uma respirada Respira Juliana Mojene 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 JM É, é isso aí Ó, deu 36 minutos ao todo, tá Com alongamento Então não tem muito segredo O negócio é Faca na caveira Tá bom Tá bom Meninas Dá uma Dá uma respirada aí Dá uma segurada Eu vou contar a história pra vocês, tá Ó, vocês vão saber esse negócio aqui em primeira mão, tá Não falei pra ninguém ainda Não falei pra ninguém Olha só O que que eu vou aprontar, tá No dia 26 Do 10 Tá Vai ter a semana Semana A barriga do verão Vai ser dia 26 do 10 A última segunda-feira desse mês É uma série de aulas Que eu vou preparar Completamente gratuito É só se inscrever Depois eu vou falando Vou mostrar como é que se inscreve Tá Vai ser uma semana Com aulas grátis Que eu vou te mostrar Do zero Ou do início Do iniciante Até você chegar A barriga do verão Só que isso é só lá Dia 26 do 10 Daí o que eu pensei Eu preciso fazer já um Um esquenta, né Fazer um Um aquecimento Fazer um negócio assim Legal Pra galera já Começar a vir comigo Já desde o começo Então nós vamos começar O aquecimento já Na segunda-feira Feriado Dia 12 Segunda agora já E o que que vai ser Esse aquecimento Vai ser Três lives dessa Desse estilo assim Três lives assim De treino Nesse estilo Na segunda-feira Vai ser a primeira Então segunda, primeira Quarta, segunda Sexta, terceira Da semana que vem Aí lá na outra Segunda do dia 18 A quarta Na outra quarta-feira Que é o nosso treino Em casa A quinta E lá na outra Sexta-feira A sexta e última aula Que daí na outra Segunda é a semana Barriga do verão E aí a gente começa A série de aulas Naquela semana inteira E aí a gente começa Novembro já Com tudo Tá bom? Então é o seguinte O treino em casa Que a gente continua Hoje foi o 25º A 25ª semana Só que a partir Desde segunda Que vem A gente começa O aquecimento Da semana A barriga do verão Tá? Que aí vai ser Dia 2 do 10 Na segunda-feira O horário tá em votação Se você não votou Corre ali Nos meus stories Vota Tá bom? Pra gente decidir O horário Que vai ser essas aulas Tá rolando ali A enquete E eu já vou antecipar Pra vocês Como é feriado Eu sei que vai estar A galera em casa Vai ter um monte De academia fechada A gente já vai começar Na segunda-feira Essa aqui eu não falei ainda A gente já vai começar Na segunda-feira Com a live Barriga Zero Então eu vou dar Um foco Grande em abdômen Eu vou falar Só de abdômen Eu vou explicar O que vocês tem que fazer Tudo certinho Bonitinho E a aula vai ser Só pra isso Beleza? Então As meninas que já estão aqui Já são os parceiros De quarta-feira Eu quero ver vocês Segunda-feira Corre nos stories Vota lá No melhor horário Pra você E Segunda-feira Dia 12 do 10 Em pleno feriado A gente começa Esse aquecimento Com tudo Beleza? O horário Tá definindo Ali tá O JM Tá definindo aí No horário Se não votou ainda Vai ali nos stories Dá uma puladinha nos stories Tem um negócio Deu falando Tem aquelas Aquelas opçõezinhas ali E voto no melhor horário Beleza? Ó Se quiser Prepara um print agora Ó Prepara o print agora 3 2 1 Beleza? E Marca nós lá nos stories Segunda-feira Estaremos aqui de novo Para o aquecimento Da semana A barriga do verão Eu espero vocês Meninas Gente Fala aqui Se tiver dúvida Manda lá na caixinha Manda pra mim Que vocês sabem Que eu respondo Todas vocês Estamos juntos E A gente se fala por aqui Volta lá Pra decidir o horário Beijão Bom resto de semana E a gente se fala aqui Tchau Tchau